Eu citei para ti o acidente da TAM em Congonhas, e Congonhas é o maior, talvez o aeroporto com mais movimento. Dizia-se que a pista era muito curta, que realmente era muito difícil, faz sentido essas alegações? Por que aconteceu aquele acidente? Então, um acidente nunca tem uma causa só, são vários fatores. Então, até esse da Vareg ter falido, influenciou na ocorrência daquele acidente. Porque os pilotos não tinham treinamento com a velocidade necessária, ou eram mais apressados, porque a TAM tinha um monte de coisa para resolver, e não dava tempo, e tinha que correr, tinha que manter o espaço aéreo funcionando. Então, até isso influenciou. Aquele voo específico tinha um problema de ICMS entre São Paulo e Porto Alegre. Então, era mais barato para a empresa aérea abastecer o avião em Porto Alegre do que em São Paulo. Então, ele saiu com muito mais combustível de lá do que era necessário para fazer a etapa. Entendi. Fora isso, teve a famosa pane do reversor, que estava inoperante, que é aquilo que ajuda o avião a frear quando pousa. Um deles estava inoperante. E naquela época, era possível pousar em Congonhas, mesmo com um reversor inoperante. E hoje já não é mais assim, porque sempre se aprende com acidentes. E ele decolou de lá com excesso de passageiros. E quando chegou em São Paulo, o tempo estava ruim. Então, são várias coisas. Sim, eu lembro disso. E pelas análises no relatório final, você vê que existia um tipo de ansiedade no piloto em comando de fazer o pouso pela pista oposta de Congonhas. Porque normalmente se decola de Moema em direção a Jabaquara. Se pousa e decola naquele sentido. E nesse dia estava ao contrário, do Jabaquara para Moema. É verdade, pensando bem, é verdade. Eu lembro tanto que saiu por lá, por aquele lado. Isso, saiu lá na Bandeirante. Sim, sim. Porque existia uma frente fria chegando e por isso o tempo estava ruim. E uns dias antes já tinha ocorrido uma derrapagem de avião lá. Dois dias antes, se eu não me engano. O avião derrapou e saiu da pista. Por que a pista não tinha a drenagem de água correta? Então você vê que é um monte de coisa que vai acumulando. Juntou tudo. E provavelmente, por que a manete, que foi muito falado, né? Por que a manete do motor ficou na posição errada na hora que eles pousaram? Porque existiam dois procedimentos na época. Quer dizer, não existiam dois. O procedimento vigente é o que não foi usado. Foi usado um anterior. Porque o anterior economizaria 150 metros de pista para aquele avião. Mas foi usado o procedimento antigo, quando deveria ter sido usado o novo. Ou seja, as duas manetes para trás. Quando ele usou o novo, isso não estava configurado no avião. E aí ele tocou no solo. Não. É muito rápido. Foram 13 segundos entre o toque no solo e a batida lá no posto. Não dava para parar aquele avião. Porque os computadores identificaram que com a manete fora da posição. O cara não estava querendo pousar. Um lado do avião falou, esse cara está querendo decolar. E acelerou aquele motor que não estava em reversão. Enquanto o outro entrou em reversão. Então é como se tivesse um lado do avião freando e o outro acelerando. Entendi. E aí por isso que ele faz lá no final, ele faz uma curva para a esquerda e vai para o posto de gasolina. É um acidente bastante triste, porque não deu tempo mesmo dos pilotos resolverem aquilo. Mas toda a investigação trouxe muito aprendizado de como era feito o treinamento na TAM na época. E tudo isso foi mudado para melhor. Então eu sempre digo assim, ninguém morre em vão dentro de um avião. Em nenhum lugar do mundo, a não ser, sei lá, talvez Indonésia ou outros países com menos cultura de segurança. Demoram para implementar, mas nos países ocidentais em geral, se adota muito rápido essas práticas e a aviação vai melhorando. Agora, esse é um acidente, não tenha dúvida, esse acidente é um acidente que parou o país. Foi um sofrimento de todo mundo. O Bonner transmitiu de lá, você lembra o Jornal Nacional? Não lembro. Ele estava em Congonhas. Jura? É. Ainda com chamas lá. Não lembro disso. Assim, é um acidente que para o país. Como é que é para quem trabalha com aviação quando uma coisa dessas acontece? É bem triste, cara. A gente sente uma dor dentro, porque apesar de ser um negócio muito grande a aviação, ele é um campo fechado. Eu conheço mecânicos que trabalham em outras empresas aéreas, porque em algum momento a gente já andou, caminhou junto para algum lugar. As vidas cruzam. Então você se sente muito mal, é como se tivesse acontecido na sua empresa. E ao mesmo tempo vem aquele sentimento assim, nossa, como é que pode acontecer um acidente? Porque a gente faz tudo certo para acidente não acontecer. Então quando acontece, você fica tentando imaginar que buraquinho faltou para cobrir aquilo. Porque não é para acontecer. E ao mesmo tempo já vem uma... Todas as empresas costumam emitir isso, né? Uma mensagem para todos os funcionários falando, aconteceu um acidente na empresa XYZ. Se você for abordado pela imprensa para falar alguma coisa, diga que você não sabe nada. E é isso que tem que fazer mesmo. Porque muitas vezes o cara pula na frente em conclusões sem saber o que aconteceu. Fica o que disse, me disse, e aí todo mundo quer saber, né? Imagina. Acho que o grande exemplo é aquele do Eduardo Campos. Você lembra o que aconteceu? Sim. Não sei se você lembra de um bombeiro que foi... Ah, não, não. Isso eu não lembro. Lembro do ocidente. Foi entrevistado ao vivo. E ele falou assim... Ah, eu cheguei lá e eu reconheci o Eduardo Campos. Deu para ver os olhinhos azuis dele. Você não viu isso? Não lembro disso. E pô, não tinha... Foi reconhecido com pedaços de DNA aquele acidente, os passageiros. Então, isso aliás é bom falar também que muitas vezes as pessoas acreditam em testemunhas de acidente aéreo. E testemunha para investigação de acidente, ela está lá embaixo na confiança. Principalmente se ela for adulto. Se ela for criança, a criança geralmente fala o que viu. Geralmente é mais confiável. É mais confiável. Se é adulto, ele vai falar baseado nos filmes que ele já viu de Hollywood, de Bola de Fogo, de não sei o quê. E aí... É mesmo? Invalida. É. Eu vi os olhinhos azuis. É quase uma poesia que esse cara fez, né? Então. Então.